Música Estamos de volta aqui na Cristal Estética junto com a doutora Solange Gonçalves É sempre muito bom estar aqui, principalmente com procedimentos para que a gente fique de bem com a vida E hoje um desses procedimentos para aliviar algumas coisas que ficaram para trás Vamos falar assim, né Solange? Retirar tatuagem é possível aqui na Cristal Estética? Sim, é possível tirar Às vezes a pessoa se empolga, né? Igual a nossa paciente aqui, fez uma tatuagem toda animada Está extremamente arrependida dessa tatuagem e está querendo tirar Então a gente vai começar a tirar A gente tem esse equipamento, que é o solo Que é um equipamento que nos proporciona várias opções de tratamento E uma delas é a retirada da tatuagem Então hoje nós vamos usar o solo com a ponteira vectra para poder retirar a tatuagem Dependendo do tamanho, dependendo da espessura, não sei, das linhas Aí no caso serão feitas algumas seções São várias seções Tatuagem é complicado É fácil de fazer, mas difícil de tirar Sim Então são várias seções A gente nunca preconiza menos de dar as seções Sim Porque ela vai apagando, apagando, apagando E para você dar um resultado bom, você tem que precisar de várias seções Dependendo do pigmento, da cor que você coloca Dependendo da profundidade que essa tita foi colocada Tudo isso vai influenciar no tempo de tratamento Sim, aí no decorrer do tratamento é que vai fazendo também essa avaliação Exatamente, aí a gente vai vendo quantas seções vão ser necessárias Sim, é muito normal, né? Às vezes as pessoas fazerem e se arrependerem realmente E aqui na Cristal tem jeito Vamos mostrar então a nossa paciência Vamos começar então com a doutora Cristal A gente chega um cadinho para lá Fazendo ali Ih, ela deu um choteiro Já levou um sustinho Ela já foi previamente anestesiada com anestésico tópico Que ela ficou 40 minutos com anestésico Mas mesmo assim dói um pouquinho Ali é uma região sensível, né? Essa região ali da cintura Sim Mas a Tayane está colocando junto um equipamento Que vai jogando o ar bem geladinho E aí refresca a região Tornando o procedimento mais tolerado Nossa, mas só até a primeira passada Aí a gente está vendo que dá uma... Olha lá, como é que já está clareando Olha, olha Olha, que espetáculo É, é um espetáculo, né? Você consegue... O feixe de luz, ele vai lá no pigmento E ele estoura o pigmento dentro da pele E aí esse pigmento fragmentado dentro da pele Vai ser absorvido pelo próprio organismo Sim É isso que o laser faz Ele não retira o pigmento Ele fragmenta, ele quebra todo esse pigmento Em várias partículas muito pequenininhas Que podem ser fagocitadas Podem ser eliminadas pelo próprio organismo Sim Aí leva uma anestesia, né? Por cima Nossa, mas já está clareando muito Já Você falou uma ideia Seu somente vai ficar a pele branquinha O pigmento escuro Ele responde melhor ao laser Do que os pigmentos O pigmento preto Os pigmentos coloridos são mais difíceis Ela tem o rostinho ali Que é mais complicadinho de tirar Deve estar doendo um pouquinho, né? Tá doendo É, ela disse que está doendo um pouquinho Em alguma chave É, ela falou em algumas áreas Até Ah, sei, sei Que são áreas também que para fazer a tatuagem Também dói Também dói Exatamente Então já fica assim Já vai saber que vai doer um pouquinho Isso Do mesmo jeito que fez Para tirar também vai doer um pouquinho Vai doer um pouquinho Vai ficar um pouco empoladinho ali A gente vai prescrever um cremezinho para ela Agora, tem diferença, Solange Em peles brancas Em peles negras Isso vai ter diferença para número de sessões É mais fácil, é mais difícil Na pele mais escura Na pele negra É mais complicado Porque você tem que tomar cuidado Para destruir o pigmento E não destruir a melanina do paciente Senão você pode deixar a mancha branca no lugar Sim Então é mais complicado Você tem que diminuir a energia E com mais cuidado Fazer um número maior de sessões Sim Aí perto do bumbum parece que está Perto do bumbum dói mais um pouquinho Fica feliz que vai sair Que está se incomodando É, é isso mesmo Pensa de uma forma positiva Que está estourando tudo Está tendo resultado excelente aqui Está mesmo Se você ver depois A gente vai mostrar para ela Depois da gravação É Para ela ver como é que está funcionando Como vai clareando O pigmento está estourando todo Está clareando tudo O resultado vai ser muito bom Não é, Fernanda? Cria alguma casquinha Sim Não pode, né? Ele fica empoladinho Ele fica meio empoladinho Está vendo? Sim E aí não pode descascar, né? Solange Não pode ficar custando casquinha Ela vai tomar muito cuidado com isso aí Ela vai usar um creme Para poder deixar que ela ia cicatrizando A casquinha vai caindo naturalmente Não pode tomar sol de maneira nenhuma, né? Não, não Pelo visto ela é muito branquinha Não toma muito sol, não É Ela é das minhas, fala É das minhas Exatamente É legal esse conceito novo Porque tem algumas pessoas Até pessoas Artistas, né? Que são contra completamente sol E mostram que a pele branca é bonita Sim, sem dúvida A pele alva A pele sem manchas Aquela pele é bonita Não é aquela cultura de pele morena Só que é bonita, né? A Cláudia Raia é uma, né? Sim Ela é toda branca E ela preconiza isso mesmo Que a pele ser branca sem sol É, o interessante Vamos chegar um pouquinho pra cá Então O interessante Eu já quis ser morena Até porque anos 80, né? Morena dourada Aquela coisa toda E eu sempre fui branquela E já fiquei com bolha de... É uma vergonha isso Mas a gente não tinha informação também, né? Solange Não tinha protetor solar, nada disso Hoje eu acho assim Eu nasci branca Eu vou morrer, Branca? Não tem jeito Não tem jeito Eu até queria ter um pouco mais de melanina Mas não vou conseguir Mas não tem, exatamente Só se você nascer em outra família Não tem jeito Uma pessoa que é descendente de um africano Não tem jeito que você vai ficar mais por ele Com certeza Então a gente tem que assumir aquilo que a gente tem Exatamente E cuidar daquilo que a gente tem E a melhor forma é fazer um tratamento com quem realmente sabe, viu gente? Isso é muito, muito importante Lembrando que até mesmo a própria tatuagem tem que ser retirada de forma correta, né? Você tá mexendo com a pele Não pode inspecionar, não pode acontecer nada disso, não é mesmo? Exatamente Exatamente Isso também tem que ter muitos cuidados, né? Não é qualquer equipamento que você pode sair usando Chegaram, chegou ao Brasil ainda existe por aí Alguns equipamentos chineses, coreanos Aquelas coisas assim baratinhas, sabe? Meio que genérico Que queima a pele, que deixa marca na pele Que deixa cicatriz na pele O barato sai caro depois O barato sai caro Retirada de tatuagem é um procedimento médico Sim E tem que ter bastante conhecimento, know-how pra poder fazer isso Então você que fez aquele nome, né? Do ex, da ex Se quiser vir retirar Ou alguma tatuagem realmente que você Você se olha, né? No espelho e não quer mais ela ali Tem jeito, dá pra retirar aqui na Cristal Estética Esse aparelho tem que marcar, né? Hora direitinho Sim, exatamente E fazer a avaliação tudo de uma maneira certa Essa avaliação pra tatuagem também é gratuita A gente não cobra avaliação E a gente vai orientar o paciente, né? Como é que vai funcionar o tratamento Quantas exceções Valores, tudo isso E ela tá terminando ali de fazer Isso Então seja bem-vindo à Cristal Estética Está esperando por você Já anotou telefone, endereço Vem pra Cristal Estética Vem pra Cristal Estética